É isso aí pessoal, estamos aqui na tradicional live do Colégio Naval, dentro de alguns instantes vai começar um super show aí que vai ser transmitido aí pelo YouTube e a gente vai mostrar bastante coisa pra vocês, acompanhem com a gente Pela primeira vez na história da instituição, será a vez das meninas ingressarem no Colégio Naval É mais uma vitória das mulheres que vem conquistando a cada dia seu espaço na sociedade E para homenagear as mulheres do mar e de todo o Brasil, dedicamos a música Clon de Lis Para vocês que são músicos profissionais, tem algum momento das apresentações que vocês gostam mais ou cada momento tem aí seu valor? Ah, com certeza cada momento tem o seu valor, né? Desde o ensaio até a emoção de fato de fazer a apresentação Em todo momento é bem marcante É muito emocionante, é uma oportunidade pra gente poder cantar, poder participar desse evento que é tão importante pra Marinha, é uma honra participando E de todas as músicas que tocaram, que você cantou, tem alguma que você gosta mais? Ou todas, cada um tem o seu momento? Todas são lindas, mas a Hero fala do herói que tá adormecido na gente Ela é uma letra muito linda, ela é bem impactante Aliança, ela é bem�� mexelando na gente E a Heroоном! E a Heroоном! Essa feliz superação! Queível! Então, a nossa banda do Colégio Naval é uma banda já bem antiga aqui na cidade, né? E através da música nós viemos divulgar o que tem de música antiga ou música contemporânea. E o Colégio Naval resgata a parte cultural da cidade através da banda de música, entendeu? A André dos Reis é uma cidade que tem a cultura na sua gênese. Então, a gente tenta resgatar essa cultura e perpetuar isso. Gostaria de agradecer e parabenizar os atores principais da noite de hoje, os protagonistas, os nossos músicos. Deixo aqui registrado o agradecimento, meus parabéns por essa apresentação excelente, apresentação magnífica. E até a próxima. Muito obrigado. Meus parabéns. Queremos agradecer a todos que assistiram a live e também a todos que estão aqui presentes. Nós desejamos muita saúde e que Deus abençoe cada um de nós. Parabéns ao meu, ao seu, ao nosso Colégio Naval. Viva a Marinha! Parabéns ao meu, ao nosso Colégio Naval. Viva! Parabéns ao meu, ao nosso Colégio Sedona. E é isso aí pessoal, assim terminou a apresentação da banda do Colégio Naval aqui no Shopping Piratas, foi um sucesso, o público gostou muito e o pessoal de casa que também acompanhou, acredito que gostou bastante vocês puderam acompanhar pelas imagens aí, foi um sucesso muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria de todos aí e até a próxima se Deus quiser AngraTV, esse é o canal